E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oi gente Não consigo enxergar Estou toda empolgada Agora sim Oi gente Oi Grêmio Oi Adivinha Adivinha Tcharam 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 Estou empolgada Ai gente eu estou muito nervosa Tá deixa eu contar A gente foi no mercadinho lá na Aqui no bairro da Paula Comprava um shmallow e eu pedi para a mulher Você tem meu shmallow? Oi? O que é meu shmallow? Que mundo ela vive Como que ela não sabe o que é marshmallow? Responde Ela tem um baldinho aqui Esse casalzinho Olha aqui Marshmallow está bom Ai eu estou tão nervosa Deixa eu me ajeitar A gente comprou saquinhos pequenos Porque os marshmallows são grandinhos E tipo a nossa boca não é muito grande Sim, sente o tamanho Ai que coisa boa Sente o tamanho disso aqui gente Olha outra bem feliz Tcharam Ai tem um cheirinho bom Sai com o cavalo da tua cama A boca não pode comer mexime É, não pode comer nada Eu vou chorar Ai ai O que começa? Acho que fazemos juntas ou não? Tipo Fala o número Dei bota na boca Fala te ouve banho Nossa Eu já estou rindo agora Foi Fala te ouve banho 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 Eu não gosto. Vamos. Cheap e banho. Parece um bordote. Três. Pra onde é que eu coloco? É sem vocês. Cheap e banho. Cheap e banho? Cheap e banho. Cheap e banho? Cheap e banho? Que é vergonha É igual, é só soltar um coelho É, porque eu sou Tinto 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 Digo Tinto 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 O que é isso? O que é que eu acho? Isso é o meu! Ai eu tô toda matada Isso é muito ruim Meio! Eu botei tudo fora Até o meu quarto Tem que ter pacote lá Nossa! Tem parte porque quando chegamos 5 As duas morreram Mas é que é muito grande Tem que ser aqueles menores Nossa, o marshmallow é muito grande Eu tô toda babada, toda grudenta Porque vai botando ali, tu vai falando Ele vai vir pro meio da boca Ele vai enchendo também, né? Daí parece que vai vir pra ela Ela que vai vomitar tudo Bom Eu não gosto muito do marshmallow, sabia? Nem eu Bicho, é horrível Muito estranho E daí tu tá com a boca assim Então você ainda começa a rir Aí o marshmallow começa a se despedaçar E daí você vai pra fora É muito estranho Faça em casa, gente É, não, é legal Legal sim Eu achei a boca com 5 Mas eu acho que 5, galera Teve gente que colocou acho que 7 Ah, tem mais Eu já vi tipo 10, 12 Mas era aqueles menores, né? A gente pegou uns Os cunhos Isso é horrível Nossa Legal, deu um empate Pelo menos sim A gente pegou a boca do mesmo tamanho É, ninguém ganhou Ninguém ganhou Gente Eu não vou fazer com o meu namorado isso Vai ser humilhante pra mim Ele vai botar o próximo Ele já disse que ele vai botar uns 10 dentro da boca Eu quero ver se vai fazer o que ficou Ah, essa eu tô pagando pra ver Quero ver, hein, Junior Ai, ai, o Marcelo com certeza não vai querer fazer, gente Marcelo, tem que fazer Eu tentei gravar esse vídeo com a minha família Tipo, com o meu irmão Com a minha cunhada, sabe? Mas ninguém aceitou Todo mundo achou muito legal o vídeo assim Mas ninguém aceitou Acho que eles têm vergonha, sei lá A gente vai Comer Gente Que coisa Fica doendo tudo aqui agora Tipo De tu abrir a boca assim Mas é muito legal até aqui Agora a gente vai comer Pipoca Pipoca com chocolate E vai fazer chocolate quente Mas a gente grava pra vocês Isso Pá na cozinha Uhul Beijo, gente É, peraí, deixa eu falar É em homenagem a Brincando de Ana Maria Que a Fabi faz É Foi em homenagem a Fabi Final de vídeo Começo de outro Final de vídeo Começo de outro Rapidinho Beijo Tchau Tchau